O resumo do dia destaca as ações do governo O novo hospital estadual Santa Casa de Cuiabá já entrou no clima da campanha Outubro Rosa É isso mesmo, na noite desta segunda-feira com a participação do governador Mauro Mendes Do secretário-chefe da Casa Civil Mauro Carvalho, do secretário de Saúde Gilberto Figueiredo E da presidente do MT Mama foi lançado aqui no hospital Santa Casa a campanha Outubro Rosa Eu conversei com a presidente do MT Mama, ela falou da importância dessa campanha E da parceria entre o MT Mama e a Santa Casa de Cuiabá Este ano nós estamos muito felizes por ter firmado essa parceria A Santa Casa é um importante bolo de tratamento para as pessoas com câncer E estava fazendo muita falta, e essa parceria veio enriquecer Veio a brilhantar o nosso Outubro Rosa Você pode ver que está cheio, os meninos estão muito felizes de estar aqui hoje participando desse evento Já o secretário Gilberto Figueiredo falou um pouco da campanha Outubro Rosa E como será essa parceria entre o MT Mama e a Santa Casa de Cuiabá E nós aqui estaremos fazendo 300 consultas ambulatoriais Vamos fazer a mamografia, a ultrassom necessários para diagnosticar Reduzir a fila de cirurgias, enfim É a largada para um grande programa que nós vamos fazer De intensificar as ações voltadas para a prevenção do campo humano O governador Mauro Mendes, que participou do lançamento aqui do Outubro Rosa na Santa Casa Falou como o governo pode ajudar nessa campanha tão importante Para a prevenção contra o câncer de mama Veja aí Outubro Rosa é um mês para chamar a atenção Dessa importante campanha que é desenvolvida em todo o Brasil E será desenvolvida no estado de Mato Grosso Para prevenir contra uma doença que se identificada Diagnosticada precocemente no início Há uma grandiosíssima probabilidade de ter cura em definitivo Então ao longo desse mês Nós vamos aqui na Santa Casa Na nossa unidade por todo o estado Fazer uma grande campanha Mutirões aí para fazer exames, diagnósticos, consultas Para que nós possamos prevenir e atacar de frente Essa fila que existe há tantos anos aqui E dar respostas objetivas para a nossa população Mauro também elogiou a nova estrutura Do Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá A unidade Santa Casa, além de ser um belíssimo hospital Que foi totalmente remodelado, reformado, reconceituado Para o atendimento 100% SUS aqui na nossa capital Atendendo média e alta complexidade Não só da Baixada Cuiabana Mas de todo o estado de Mato Grosso É um hospital que mudou não só fisicamente Nós estamos mudando a forma de atender O carinho, o respeito Que nós temos que ter com a nossa população Quando, com momento de dificuldade, de infortúnio na sua saúde Eles precisam procurar unidade como essa Então nós estamos criando uma nova forma Não só física, mas de atender Com qualidade, com amor, com dedicação A nossa população A nossa população Não só изменisa Mas foi um década Dinço Melque potência A nossa população Oんで recession